Olha só gente, a Jovem Pan com a Panflix e o Comédia Central irão lançar um novo programa humorístico de esportes. É a notícia do TV Pop e Televisão. Tá aqui, olha só gente. O Comédia Central e o grupo Jovem Pan acabaram de filmar uma parceria com a produção do programa Comédia Futebol Clube. Nova mesa redonda que uniu humor e futebol em um só lugar. O programa tem estreia, tem a programação estreada aí para o dia 17 de maio, segunda-feira, às 21h da noite no Comédia Central e às 21h30 no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes e no app da Panflix. E às 23h na Jovem Pan FM. O programa será produzido serenominalmente nos estúdios da Jovem Pan e Panflix. A cada semana as principais rodadas do Campeonato do Futebol do Brasil e do Mundo serão comentadas e discutidas por apresentadores muito bem-humorados, especialistas e afiados no assunto. Paula Viena, Renato Albani, Rudi Lanucci e Ivan Peta, o grande Ivan Peta, além do quarteto fixo de apresentadores do programa também, vai contar com participações de convidados especiais para contribuir na rodada de piadas e conversas. Abre aspas, sempre buscamos por projetos inovadores que complementam a oferta do conteúdo disponível para a audiência. Queremos trazer um olhar diferente para o futebol, proporcionando o que o Comédia Central faz de melhor, que é o humor. Comentando Maurício Cotati, o SVP de gerente geral da Via Com CBS Brasil, Abre aspas, é muito importante a força da nossa parceria trazer o grupo Jovem Pan e chegar para somar. É um parceiro essencial tanto para a expertise de suas produções quanto pela visão estratégica para a marca que possui. Concluiu aí o executivo. O Comédia Futebol Clube irá ao ar no Comédia Central nas redes sociais, no canal, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter e em todas as plataformas do grupo Jovem Pan, incluindo rádio, redes sociais, podcast e a Panflix. O alcance 360 graus e multiplataforma dessas iniciativas possibilitar o trabalho integrado e a forma de parceria de dois grandes países de indústria de entretenimento, ainda mais relevante para a audiência. Está aí notícia completa e com detalhes do TV Pop. Está aí, né, Gabriel? Eu sei porque ninguém ainda teve essa ideia de fazer um programa de esporte com humor. Eu achei uma boa sacada. Uma boa sacada mesmo. Também achei. E um ajuda o outro, né? Todos saem beneficiados disso. Verdade, verdade. Está aí, né? Uma boa sacada aí da Jovem Pan com a Comédia Central fazer um programa esportivo com humor, né? A gente vê muito programa de humor. De humor mesmo. Tem alguns programas de humor que envolvem notícia, né? Tinha aquele lá da Globo, mas acabou. Não foi? Aquele fora de hora acabou, não foi? Só teve duas temporadas, eu acho. Sei lá. Gabriel, lá na Globo. Sim, exato. Aí acabou. Mas era ruimzinho. Eu vou confessar que era ruim aquele fora de hora da Globo. É meio ruim, meio ruim. Ruim, ruim, ruim. Mas está aí no TV Pop.